Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu de Demonstries Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um vídeo que ele é bem antigo Tem até um tempo que postaram que é de um falso faixa branca O cara faixa preta, a gente vai na academia lá do amigo dele Você tem que saber que ele é faixa preta E ele começa a fazer os treinos lá O aquecimento, a parte de luta E quando chega na hora do rolo, eu vou postar um vídeo aí na sequência, vocês vão ver Ele se disfarçou de faixa branca Porque pra ver qual é a reação do pessoal Ele pegou geral lá, entendeu? Ele finalizou o raço e falou o que que isso com os caras E os caras ficam sem entender, tá ligado? Que tipo, quando ele chegou lá e pegou a faixa errada Os caras ficam assim, não, esse bicho não é faixa branca não Dizendo lá que, não, essa faixa não é suro não, não sei o que Mas eu vou baixar o vídeo aí na sequência e vocês conferem Certo? Vocês vão ver um pouquinho desse Essa pegadinha que esse faixa preta fez Certo? Vocês conferem aí na sequência Eu sou um black belt brasileiro jiu-jitsu Mas o que eu vou fazer é que eu vou fazer Eu vou fazer o meu black belt off Eu vou fazer o novo, annoying, white belt aqui Shoulda ser divertido Vou colocar a belt on the wrong way Acto como eu sei o que eu estou fazendo Come check it out Eu vou fazer isso ��ável Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Oh... Você vai lá, certo? Oh, ok. Aí, cara! Man, você vai! Cada vez que eu vou com você, eu vou com você. Eu estou com isso, mas... Eu vou pegar isso... Olha só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus! E aí 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 Então, pessoal, como vocês viram aí nessa pegadinha foi bastante engraçada o pessoal ficou sem saber, porque o faixa branca tava finalizando azul, roxa, marrom Mas isso é como fosse um uma pegadinha educativa Porque tipo, aí você nunca desmereceu quem chega na sua academia, certo? Você pode ver que a maioria dos caras, quando começaram o rolo com ele, começaram explicente sem se importar, porque o cara faixa branca, aí foi quando ele começou a fazer as coisas, passar, finalizar raspar, aí os caras já se espontaram Entendeu? Então, isso é uma lição que esse vídeo deixa É pra você não não subestimar as pessoas pela aparência Entendeu? Porque Vamos por um cara lá, magrinho Ninguém dava nada pelo cara, mas quando viram ele era faixa preta e pegou geral lá Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like aí embaixo, que é muito importante pra mim Vai entender que o YouTube vai entender você tá gostando dos meus vídeos e toda vez que eu postar um vídeo novo ele vai estar mandando pra você Certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal aqui ou aqui ó, tem uma barriga se inscrever no canal e assina o sinozinho mas toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber a notificação no seu celular Certo, pessoal? Então, compartilha com seus amigos Beleza? Tamo junto Osss